E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Quem cortou o bolo? A moça que nos conta esse relato tem 13 anos e mora em Campinas, interior de São Paulo. Ela conta que certo dia, quando ela tinha 8 ou 9 anos de idade, ela fez um bolo enorme, lindo, de chocolate. Ela conta que colocou no bolo, assim, o maior capricho da vida dela. Ele tava delicioso, macio, recheio de brigadeiro, cobertura incrível com granulado. E diz que como na casa dela só mora ela, o pai e a mãe, cada um comeu apenas um pedaço durante a noite. Sobrou a maior parte do bolo, porque o bolo era enorme. E aí, todo mundo comeu o bolo, de noite, aquilo, ah, beleza, sobrou aquele monte de bolo ainda e todo mundo foi dormir. Só que na manhã seguinte, aconteceu algo muito estranho. Assim que eles acordaram, os pais dela a chamaram na cozinha pra ver uma coisa. Ela desceu as escadas correndo e quando chegou, se deparou com a forma do bolo praticamente vazia. Ainda sobraram alguns pedaços, mas a maior parte havia sido cortada, havia sumido. Alguém havia feito sei lá o que com o bolo. E ela conta que todo mundo se entreolhou ali, meio que se perguntando, quem comeu todo esse bolo, né? Quem foi? Ela respondeu que ela nem acordou durante a noite pra comer bolo. E mesmo que tivesse acordado, ela nem aguentaria comer aquela quantidade de bolo. E os pais dela também juraram que não foram eles. Então o que aconteceu com o bolo? Ela conta que eles pensaram que talvez fosse o cachorro, mas também não dava porque o bolo, além de estar no alto da bancada, onde o cachorro não alcançava, se o cachorro ainda assim tivesse comido, o bolo ia estar esmigalhado ali em cima. Mas não, o bolo tinha marcas de cortes retos, como feitos com faca. E aí fica a pergunta, foi algum espírito que pegou esses pedaços de bolo, que comeu o bolo? Ou seria algum eu de outra dimensão? Seria algum deles ali, alguma outra pessoa de uma outra dimensão? Ela não sabe, só sabe que misteriosamente, boa parte daquele bolo enorme sumiu. E se alguém tivesse mentido quanto a comer ou pegar um pedaço de bolo, qual o motivo de mentir ou esconder que alguém quis pegar um pouco de bolo a mais, ou levar para alguém, ou guardar, enfim, para que mentir a respeito disso? Então aqueles pedaços parece que realmente sumiram. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo?